E aí garoto, alguma percepção nova aí? Ah, do mesmo jeito né, aqui no limpo né, fritando, marinando igual um bife a milanesa Fazendo um monte de merda pra tentar aplacar o vazio, mas não tem jeito Ele sempre volta, é um pano de fundo né, é só uns momentinhos né Vou te falar cara, quem chega até aqui, igual você a Deca chegou Isso permanece de pé ainda, a caridade de vocês aí cara Vocês tem que ganhar uma medalha cara, é, admiro vocês Pela minha idade, eu tenho 40 anos, eu cheguei aqui cara, e vou te falar Não é pra qualquer uma, o bagulho não é pra amador não cara Agora eu entendo porque é a mente de um suicida cara É o que a gente tava conversando né cara, é o supra sumo do movimento escapista Que a mente joga cara, é isso aí, porque se o cara não suportar isso aqui É merda na certa cara Eu tenho voltado em alguns padrões aí cara, sensoriais do passado Pra tentar suportar mais, é mentir pra si mesmo né cara É só na hora, como diz nosso amigo lá do sul aqui Não adianta nada, não adianta nada, é andar em estico Essas recaídas em padrões comportamentais desfuncionais do passado É uma tentativa de desabafar a pressão da estrutura Mas também não soluciona Não então, mas a ideia é essa cara, quanto mais você alimenta né Ah não, mas isso e aquilo, não sei o que, vai passar Você tá alimentando, a estrutura, ela tá estrangulada Então o desabafo é mais um movimento escapista E se você interage, você tá alimentando né Não tem como Mas é isso cara É a observação, eu tenho observado Isso que a gente já não bate um papo sobre isso faz muito tempo né A gente não tem mais aquele negócio Ah não, mas vai passar isso aqui, assim mesmo, fica aí É alimentar né cara A estrutura é o mimimi dela né cara É igualmente o pessoal que tá dentro do sistema aí né Vem choramingaspitando né cara Ele quer o que? Ele quer um ombro amigo, ele quer identificação, ele quer que alimenta Fala, não, você tá certo, é isso, é aquilo Então tipo assim, ele quer alguém que valida né O sofrimento dele Quando você não dá atenção, ele para de falar né Aí ele volta lá e fica lá na angústia dele Até ele passar sozinho Hoje eu fui fazer duas entrevistas de emprego aqui cara Pra você ver como que é a simulação do ser humano né cara Tem que mentir Você tem que passar uma imagem de boa pessoa Pra poder ingressar dentro da engrenagem aqui né cara Pra poder voltar pro sistema Umas perguntas futas né cara Aí você chega dentro da empresa Você não faz 20% do que eles conversam com você Eu tô vendo uns trabalhos aqui cara Que me agride o menos possível no corpo Menos que a minha renda fique mais apertada Aí eu quero tranquilidade Só pra pagar as contas mesmo né cara Só pra subsistência do corpo e da família só né Só que a família não entende né cara Aí faz com o cara acomodado Tem três filhos pra criar Não tem ambição Não quer progredir Então tipo assim, o cara acha que Essa figura paterna Essa figura do homem na sociedade De provedor né Eles acham que a gente é camelo né cara A gente tem que fazer tudo em prol da matéria né Pra dar de bom e do menor pra família Então é que a gente precisa de pouco pra viver né Precisa de luxo cara É um teto, abrigo, roupa e alimento Só isso Tá ligado? Houve um momento de bastante tédio, de vazio né Bastante observado E depois dele abriu um espaço criativo Que vocês mesmos estão podendo acompanhar É uma coisa assim impressionante Eu acordo quatro horas da manhã com a ideia pra fazer cara E com a energia pra fazer É então, mas a observação passou no reativo aí né Essa tentação do vazio e do tédio Tá dando frutos né Pós isso aí né Você tá vendo o resultado né Na sua área né É a área criativa né Acho que cara É a pós vazio Acho que se expressa de alguma forma diferente em cada pessoa né Com você é com a arte né O problema é que essa criatividade Ela tá se manifestando em algo Que não é valorizado na sociedade né Esse lance de arte aí é difícil né Só serve pra ganhar like aí né Galera não tem uma cultura Pra investir na arte né É realmente né Essa criatividade toda serve como distração Passatempo e gosto né Hobby porque você gosta do que você faz Porque pra viver disso aí cara É só like mesmo É só eventualmente Porque é dinheiro pra entrar Aqui né Quem você falou Aqui no Brasil o pessoal não valoriza a arte cara Talvez se você morasse fora do país né Talvez você poderia até viver e sobreviver disso aí Aqui a criatividade que vem da observação passando no reativo aí Só tá servindo de calmaria né E passatempo Quando você termina a obra né cara E você posta Aí você pô Todo mundo O áudio Caramba que bonito Pô Você é um artista Mas não passa disso né cara Aí você fala Pra que eu tô fazendo isso né cara Pra que Porque eu creio que no seu caso Não é por ego Você faz porque você gosta Você é um puta de um artista Você é outro cara Que tem Na estrutura egóica né O cara vive Só isso Só o fato de ele ser Parabenizado De ser Ovacionado Pelo Pelo seu trabalho Já enche né A caixa dele Mas fora disso cara Nós que já não estamos mais aí Pra que que serve isso cara Nem pra colocar um prato na sua mesa aí Serve Que sentido que tem né Me colocando no seu lugar né E a percepção disso Lança você Novamente Na percepção Da insegurança financeira Ah então Mas o sistema que a gente vive cara A insegurança Financeira É o que pega mais Imagina eu no meu caso aqui Eu vi um emprego Mulher grávida Três filhos pra mim Pagando aluguel Entendeu É cara Eu vou sair martelo na minha cabeça 24 horas E aí vai falar O que que vai ser amanhã O que que vai ser Se não é um emprego Se demorar pra uma emprego O que que vai ser Aí você paga as contas O dinheiro tá indo embora E o tempo tá correndo As contas tá chegando na caixinha ali Aí você fica O que que eu vou fazer cara Aí você tem que se sujeitar A fazer uma coisa Que você não gosta E ir pra selva aí O céu aberto né cara Porque esse mercado de trabalho Aqui é uma selva né cara Só tem leão na fora Se o cara te paga o cara te paga o mínimo O seu esforço o dia inteiro né Isso não compensa nem Eu percebo que nós vivemos isso Porque nós não temos de fato Nada de original Não estamos manifestando algo Que ainda não foi manifesto Aí que não cria aquela curiosidade O interesse pela sociedade Nós somos só mais um Somos só mais um Repetindo o que já tá aí Com um pouco dos nossos cacuetes aí Mas é uma repetição essa criatividade O original ninguém quer O original não vende né O pessoal quer o que dá dinheiro O que dá retorno Você presta com uma coisa nova aí Eles vão manipulizar isso aí cara Se o novo, o original Não se adequar ao sistema Não vale de nada cara Exatamente Nós estamos pegos Disso surge sempre a pergunta né Qual que é o sentido disso Seguido da pergunta Como viver nesse mundo Com liberdade e dignidade Com liberdade e dignidade Com liberdade e dignidade Com liberdade e dignidade